De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, o Juizado Especial de Minas Gerais apresentou no ano passado o melhor desempenho no país. Quais medidas ajudaram na conquista? Qual a importância da implantação do processo eletrônico? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, que é coordenador dos Juizados Especiais da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por cinco comarcas, Goiânia, Leopoldina, Manga, Ituiutaba e Belo Horizonte, onde está há 15 anos. É autor do livro Contratos Frente à Visão do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, pela editora Forense e também professor licenciado da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Doutor Francisco, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas o nosso tema, então, doutor Francisco, são os Juizados Especiais. Quais são hoje os principais desafios para os Juizados Especiais? O que tem afetado a sua celeridade? O Juizado Especial, na verdade, vem como uma das grandes ferramentas disponibilizadas à sociedade, em homenagem ao postulado constitucional da universalização do acesso à justiça. E essa é uma preocupação bastante instigante, um desafio verdadeiramente que se apresenta para o judiciário. Isso porque a forma de chegarmos ao nosso cliente, a forma de recebê-lo, a forma de tratar o seu conflito e a forma de devolvê-lo equacionado é um desafio que nos tem motivado. Especialmente com aquela visão de que a qualidade do serviço deve ser um dos postulados maiores no que respeita à sua prestação. Os desafios são múltiplos. Desde o momento do recebimento desse cidadão que vem sem preparação, sem conhecimento, da questão jurídica propriamente dita que o seu conflito encerra, até o momento de devolver em prazo útil esse conflito devidamente equacionado. É um caminho longo e que nós investimos para que ele seja reduzido ao menor tempo possível e que essa resposta atenda aos seus interesses. Como é que a gente só faz para combinar essa excessiva demanda com a qualidade que o senhor se referiu há pouco? É uma equação de difícil equilíbrio. Na verdade, nós temos um ingresso expressivo de ações. Temos hoje, aqui em Belo Horizonte, pouco mais de 103 mil ações em curso. Nós temos, passando pelos nossos setores, até hoje, até abril, perdão, 115 mil pessoas. Então, é um fluxo muito grande de pessoas, é um fluxo muito grande de audiências e há a concatenação disso tudo, de modo que nós consigamos trabalhar em rede, no sentido de melhor equacionar o procedimento e mais rapidamente chegar ao seu final, são desafios realmente preocupantes. Eu citei esse reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, desse desempenho recorde que tivemos do Juizado Especial de Minas Gerais no ano passado. A que o senhor atribui esse desempenho à estrutura? Veja bem, as respostas que eu estou lhe fornecendo, elas podem parecer evasivas, mas na verdade não são. Porque elas partem de uma preocupação que é do tribunal no sentido de oferecer o melhor atendimento possível ao cidadão. Por isso, inclusive, as nossas atermações, ou seja, o momento em que nós recebemos pela primeira vez o cidadão que comparece com o seu conflito, nós preferimos que esse atendimento seja feito pelo próprio Tribunal de Justiça, de modo que o nosso servidor, que o nosso estagiário, capacitado segundo a orientação do Conselho Nacional de Justiça, ele possa dar esse atendimento qualitativo para o cidadão. Nos interesse muito esse tipo de atendimento, especialmente porque o Juizado Especial vem tingido com cores muito fortes de cidadania para com a qual nos preocupamos muito. E esse modelo, essa ferramenta da conciliação tem facilitado muito esse trabalho, né? Ah, sim. E são as duas faces da mesma moeda, né? Tanto a atermação, que é a porta de entrada, quanto a conciliação, que é o momento em que aquele que está em conflito vai ter ocasião de se sentar frente a frente com o cidadão ou a empresa com a qual tem alguma desinteligência, para então, nesse ambiente, nós tentarmos, de alguma forma, servir como catalisadores de uma nova forma de visão do enfrentamento do conflito, aliás, não diria enfrentamento, diria do equacionamento do conflito, porque a nossa visão é eminentemente não adversarial. Ou seja, o judiciário atua para evitar que o próprio judiciário tenha que atuar no conflito. Sim, né? Na verdade, é um braço novo, né? A turma aí da contemporânea costuma focalizar o judiciário como um fórum multiportas, né? O que significa isso? Que nós tenhamos, dentro do nosso portfólio, vários tipos de processo e de procedimento, de maneira que os conflitos possam ser encaminhados de acordo com a melhor forma de equacioná-los. Nem todos, evidentemente, serão aptos a uma solução conciliatória, não é? Mas grande parte deles é, especialmente aqueles que o cidadão veicula através da Lei 9.099. Então, Francisco, vou fazer um intervalo, mas gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre os diversos níveis onde o Juizado Especial atua e quais são as demandas mais comuns para orientar o nosso cidadão, telespectador. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos falando sobre o desempenho do Juizado Especial de Minas Gerais, que, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, teve o melhor desempenho no ano passado. O nosso entrevistado é o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, que é coordenador dos Juizados Especiais da comarca de Belo Horizonte. Doutor Francisco, então, deixei para o senhor a questão sobre, em termos de competência, o Juizado Especial atua em quais níveis? Nós passamos agora por uma redefinição de competência exatamente para melhor adequar o nosso suporte, a nossa mão de obra, a demanda que aporta todos os dias no Juizado Especial. Então, hoje nós temos, ao todo, alguma coisa em torno de 39, 40 magistrados que atuam em competências ligadas a conflitos envolvendo relações de consumo e questões de vizinhança e questões interpessoais. Temos também uma competência para acudir às demandas manejadas por empresas de pequeno porte e microempresas. Temos também uma competência para acudir aos conflitos decorrentes de acidentes de trânsito. Temos também uma competência ligada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma para os Juizados Especiais Criminais. E temos também um fórum regional que funciona lá no Barreiro, aonde também temos uma magistrada que é ligada à competência dos Juizados Especiais. Nesse caso, o cidadão não precisa necessariamente constituir um advogado quando buscar o Juizado Especial. Sim. Nós temos hoje alguma coisa em torno de um terço das demandas que aportam no Juizado Especial veiculadas diretamente pelo cidadão. Sem o advogado. Sim. E essa é uma conquista da cidadania, não é? Porque permite que o cidadão vá diretamente ao seu juiz para levar o seu conflito na tentativa de vê-lo equacionado. Nós temos uma termação que funciona na Rua Curitiba que é disponibilizada exatamente para o acolhimento desse cidadão, aonde procuramos oferecer toda a estrutura necessária e toda a informação de que o cidadão carente precisa para veicular o seu conflito. E a partir de que momento, de que situação ele precisa do advogado? O artigo 9º da Lei nº 9.099 estabelece um teto no sentido de que nas demandas até 20 salários mínimos, essa presença do advogado não é obrigatória. acima desse teto, essa presença é imprescindível. Essa orientação. Então, ali, basta chegar no Juizado Especial e apresentar a sua demanda por escrito? Como é que ele faz? Não. Nós temos lá aquilo que podemos chamar de atermadores, que é um corpo de servidores e de estagiários capacitados e que lá está disponibilizado para receber o cidadão, ouvir o seu conflito e atermar, como o nome sugere isso, em termos simples e objetivos, com um pedido sintético que possa veicular aquilo que o cidadão efetivamente deseja ver solucionado. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton. Por favor, a primeira pergunta. É obrigatório a representação das partes por advogado quando da interposição de recurso à turma recursal? Lara, nessa hipótese, a presença do advogado é imprescindível, porque a lei faculta a presença ou não nas causas até 20 salários mínimos apenas para as questões decididas em sede singular, o que significa dizer até o momento da aprovação da sentença pelo juiz competente. Qual a diferença entre turmas colegiais e recursais? Felipe, veja bem, não há uma diferença quanto a esses dois termos. O que nós temos são as turmas recursais, que é o colegiado responsável por reanalisar o caso a partir da sentença de primeira instância proferida pelo juiz singular. O que nós temos é uma turma de uniformização de jurisprudência, que funciona a nível estadual e que tem por objetivo exatamente alinhar a jurisprudência estadual relativa àquela matéria que foi o objeto de julgamento. Para os alunos do direito, existe algum programa de estágio para eles verem a dinâmica da turma recursal? Ô, Silmara, nós não temos esse programa porque, na verdade, ele é desnecessário. As audiências são públicas e todo estudante, o cidadão, qualquer do povo que lá comparecer para assistir às audiências, será por nós muito bem recebidos. Aliás, temos um fluxo considerável de estudantes que lá comparecem, inclusive, para efeito de acudir à demanda acadêmica. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Doutor Francisco, pegando uma carona nas questões dos estudantes, eles falaram muito de turma recursal. Isso é uma possibilidade de recorrer daquela decisão do juizado especial? Sim. O artigo 98 da Constituição Federal, em exercício I, que é a nossa certidão de nascimento dos juizados especiais, ele prevê essa possibilidade de a formação de turma de julgadores formada por juízes de primeira instância, que funcionam como órgão revisor das decisões proferidas pelos juízes alocados na competência dos juizados especiais. Muito bem. O senhor falou também sobre a questão do acesso, quer dizer, qualquer cidadão pode recorrer ao juizado especial. Existem custos, despesas judiciais para essas demandas? Na primeira instância, não. Até a sentença, não há pagamento de custas pelo cidadão que recorre aos serviços judiciários prestados com base na Lei nº 9.099, de 1995. Agora, se uma das partes recorrer contra aquela decisão do juizado, aí sim vai ter despesas. Sim. Aí há a previsão de que o recorrente efetue o pagamento das despesas necessárias para a revisão da decisão que lhe foi eventualmente desfavorável. Em termos de produtividade, quais são os índices que o senhor tem e trabalha? Nós estamos numa fase, que eu diria, bastante feliz na competência do cível no juizado especial. E por que isso? Apenas para exemplificar, um familiar meu acudiu lá, se socorreu do juizado especial em razão de um conflito de natureza consumerista. Esteve lá na nossa termação sexta-feira e a sua audiência de conciliação foi aprazada para o dia 26 de junho, ou seja, 31 dias. O que, a meu aviso, é um prazo bastante satisfatório. Nós, entre o momento que o cidadão aterma o seu pedido até o momento da sentença, nós hoje estamos com um prazo médio de 80 dias nessa competência do cível, que é a nossa expressão maior de prestação de serviço. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, então, agora, doutor Francisco, gostaria que no próximo bloco só avalhasse para a gente como foi a influência das mudanças aí na legislação a respeito dos juizados especiais e também falasse para a gente sobre o impacto, a influência, a contribuição do processo eletrônico no juizado especial. A gente volta, então, em instantes. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo sobre o desempenho dos juizados especiais, que, de acordo com o relatório Justiça e em números do Conselho Nacional de Justiça, Minas Gerais teve o melhor desempenho. O nosso entrevistado é o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, que é coordenador dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte. Doutor Francisco, então, deixei-me sobre uma questão no bloco anterior a respeito das modificações, a elaboração, o aperfeiçoamento da legislação em função do aperfeiçoamento e do juizado. O que foi que o senhor destaca para a gente sobre essa contribuição? Sem aquele sabor do reacionário que não se acomoda às mudanças, há uma questão aqui interessante no que respeita ao aprimoramento. Tanto a Lei nº 9.099 como o Código de Defesa do Consumidor, a meu aviso, são exemplos da melhor legislação que nós temos em curso. Na verdade, nós não precisamos, a meu aviso, de alterações significativas, porque são legislações baseadas de ordinário em cláusulas abertas, que, como diz a professora Judite Martins Costa, são as janelas abertas para oxigenar a legislação em função do fato social, de maneira que isso permite ao intérprete que traga a acomodação da legislação ao fato, de maneira que ela, legislação, permaneça atual, contemporânea e satisfatória para resolver os problemas da sociedade. E essa mesma experiência de 23 anos dos juizados também contribuiu para a elaboração do novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Sem dúvida. Quando o novo Código de Processo Civil investe maciçamente na conciliação, sem dúvida alguma se espelha nos resultados do Juizado Especial. E, para nós, é sempre um alento enxergar esse novo viés da utilização dos métodos adequados de solução de conflito. A sentença imposta é um remédio amargo, que a sociedade cada vez mais repele. Todo mundo quer participar da construção do seu próprio dissídio, e é nisso que eu acho que nós temos que investir. Agora, além disso, quase tudo tem batido a porta dos juizados especiais. Como diminuir esse excesso de demandas? Esse é o quarto mistério de Fátima, porque nós não temos uma fórmula que possa trazer essa redução. E eu confesso ao senhor que, numa visão muito pessoal, eu nem sei se isso é preponderante, porque quando a sociedade procura o judiciário, ela está, por uma comunicação não verbal, dizendo que nele acredita. E é importante que o Estado se apresente para o seu cidadão como algo produtor de um serviço que dele merece crédito. Então, eu acho que o fato de sermos procurados com tanta constância, na verdade, abona a realização, a prestação do nosso serviço. Mas, de qualquer sorte, nós temos algumas ferramentas, como o pré-processual, que nós estamos investindo lá na nossa termação e, no que respeita ao processo, a esse tratamento sobre o qual o senhor falou, os meios eletrônicos de comunicação são fundamentais, importantíssimos, como é a questão da intimação via WhatsApp, via intimafone e via e-mail, através das quais nós conseguimos chegar ao nosso consumidor de maneira mais ágil e mais eficiente, com redução de custos. E qual tem sido a resposta dessa intimação, notificação pelo WhatsApp? Muito positiva. Ela é eminentemente contratual, na medida em que só é feita com a concordância do nosso usuário. E ele tem maciçamente concordado, até porque o WhatsApp hoje é de utilização múltipla na nossa sociedade. E isso tem nos ajudado bastante, porque ela permite que o servidor mais rapidamente desempenhe essa função e, com isso, sobe tempo para outras funções também. É por isso que nós estamos conseguindo encurtar o prazo de resposta. São essas fórmulas invisíveis que nos permitem ganhar em tempo e eficiência. E essa implantação do processo judicial eletrônico, que fase está no juizado? Veja, na verdade, aqui na capital nós já temos um processo eletrônico que nós chamamos de PROJUDE, que funciona a contento, tem alguns percalços decorrentes exatamente da migração na qual o tribunal está envolvido para implantar o processo judicial eletrônico, esse de matriz lá do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, as comarcas de Betim e Contagem já têm o PJE instalado em todas as suas demandas. E a nossa turma recursal aqui de Belo Horizonte também julga esses processos, porque já tem também o PJE instalado. Há uma previsão de que no segundo semestre desse ano o PJE venha para a capital e ele vai começar de forma fracionada, de modo a não trazer um impacto negativo na prestação do serviço. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho e gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, como indicação literária, eu teria, tenho para trazer o livro Estranhas Catedrais do professor Pedro Henrique Pedreira Campos. Ele foi editado pela FAPERG, pela EDUF e foi um livro cuja indicação me surgiu a partir da leitura de uma coluna no jornal que falava sobre a Lava Jato. E esse livro ajuda a compreensão do cenário da formação de grandes grupos de empreiteiras brasileiras para explorar as grandes obras de engenharia a partir de grupos familiares grandes que dominaram esse setor e que influenciaram no desenvolvimento da construção civil no país e que ajuda a explicar, em última análise, por que nós estamos vivendo esse cenário de envolvimento dessas grandes empresas em descaminhos e também por que uma greve de caminhões paralisa o país. Doutor Francisco, voltando ao nosso tema aqui, uma boa indicação que o senhor faz para nós, bem atual, contemporânea, voltando ao nosso tema aqui do Juizado Especial, gostaria que o senhor falasse para a gente o seguinte, em termos de orientação para o nosso telespectador, o nosso também, o cidadão aí, eles podem, antes de procurar o Juizado Especial, buscarem soluções administrativas, o entendimento na área do consumidor, por exemplo, buscar o entendimento com a empresa ou então com os PROCONs também, não é isso? É verdade. A sociedade disponibilizou vários canais de comunicação de forma que o cidadão possa ver equacionado o seu conflito. Nós vivemos a era da judicialização do conflito social, da juridificação da sociedade. E é preciso criar mecanismos de modo que essa judicialização, que ela encontre um leito mais seguro, porque a profusão de processos vai nos levar a um ponto de completo esgotamento. O Estado não tem mais condições de aportar em número suficiente magistrados, servidores, enfim, toda a logística necessária para acomodar esses conflitos. Por isso que é imprescindível que esses canais funcionem. E nós, de alguma forma, tentamos também ombriar com essa iniciativa. Nós temos, repito, um serviço pré-processual. Cinco empresas hoje são parceiras lá na rua Curitiba, de maneira que o cidadão lá chegando, a ele é oferecido esse serviço. De modo que ele primeiro entre em interlocução no local com a empresa e caso esse dissídio não seja equacionado, nós estamos ali ao lado, literalmente, para ajuizar o seu pedido. Como boa nova, eu devo dizer que a nossa média de composição hoje é superior a 70% relativamente a esses clientes que buscam diretamente contato com o seu consumidor ou com o fornecedor. Ou seja, além de reduzir a judicialização também, as grandes empresas têm que parar de transferir esse problema para o judiciário, né? Sim, é um esforço de todos, não é? E que a todos interessa. Na verdade, a empresa tem o seu maior capital no cliente, de maneira que investir na clientela é investir na empresa. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Francisco Ricardo Salles Costa, que é coordenador dos Juizados Especiais da comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o desempenho dos Juizados Especiais, especialmente o de Minas Gerais, que de acordo com o relatório em números do Conselho Nacional de Justiça do ano passado, teve o melhor desempenho. Doutor Francisco, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que lhe agradeço. Nós também agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto